Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal de produtos que eu sei que vocês amam e eu também. E olha só, faz um tempo que eu tava querendo gravar esse tipo de vídeo aqui pra vocês, mas toda semana eu enrolava, toda semana eu esquecia, até que chegou essa semana eu falei não, definitivamente não vou mais esquecer, definitivamente vou gravar esse vídeo pras gurias. E eu já gravei esse vídeo uma vez lá em 2019 e eu falei que seria toda semana e nunca mais gravei, né? A cara nem arde de falar pra vocês. É um vídeo de produtos usados da semana. É como se fosse um vídeo de looks da semana, só que de produtos, olha só que legal. Então eu separei pra vocês alguns produtos que eu usei essa semana. Claro que eu não consegui separar de tudo, né? De corpo, de cabelo, de rosto, de skincare, maquiagem, perfume, afinal é muita coisa, vocês sabem. Mas eu separei os produtos que eu mais usei essa semana e quero trazer pra vocês também nas próximas semanas, caso vocês tenham interesse em estar aqui comigo toda semana vendo os produtos que eu estou usando toda semana. Aí eu posso gravar pra vocês e deixar talvez como um vídeo extra aí pro final de semana, o que vocês acham? Topam! Então desde já se inscreve no canal pra você fazer parte dessa família. Eu não vejo a hora da gente bater 100 mil logo nesse canal. Manda pra uma amiga, pra uma tia, pra uma prima, pra mãe, pro periquito, pro papagaio e fala Pelo amor de Deus, se inscreve no canal dessa menina. Por favor, gente, me ajuda. Vamos logo chegar a 100 mil. Eu vou ficar muito feliz de ganhar a primeira plaquinha do YouTube. Se vocês não sabem, quando a gente bate 100 mil inscritos, o YouTube dá uma placa pra gente de merecimento, né? Então eu tô doida pra ter essa placa. Me ajuda, pelo amor de Deus. E agora vamos lá, gente. Eu trouxe aqui uma caixinha cheia de produtos pra mostrar pra vocês. Bom, eu vou mostrar. Não vai ser muito na ordem, porque eu não trouxe, assim, um produto de cada coisa, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos na ordem. Vou começar com perfume, porque esse foi um perfume que eu usei essa semana e gostei muito. Ele fixa muito, tá, gente? Então não é um perfume nada bobinho, que é o Liss, do Boticário. Eu amei usar esse perfume, gente. Ele realmente fixou bastante, assim. Eu passei logo depois do almoço pra sair e resolver algumas coisas. Aquele dia que eu fui no shopping, que eu gravei pra vocês, eu passei logo depois do almoço, quando eu me arrumei pra sair. Eu voltei pra casa, eram umas 7 horas da noite e ainda tava, tipo assim, fixado no meu corpo, no pescoço, na roupa, o Liss que eu passei pra ir pro shopping. Gente, tipo assim, eu conseguia sentir o perfume exalando ainda umas 6 horas depois. Então, assim, ele fixa bastante, tá? Fica a dica pra vocês do Liss, do Boticário, que foi um perfume que me surpreendeu. Como eu tava só indo pro shopping, eu falei, ah, vou passar um perfume bobinho. Nada de bobinho, gente. Fixou pra caramba. Agora eu vou mostrar pra vocês produtos de cuidados com a pele, que foram alguns que eu usei essa semana. E, na verdade, eu usei dois que acabaram, mas eu vou deixar para o acabar dos, né, os produtos finalizados, que vocês sabem que eu gosto de gravar também. Então, depois que acabaram aqueles produtos, eu comecei a usar esse daqui, que é o tônico adstringente. É uma loção de limpeza adstringente anti-acne. Ela previne cravos e espinhas. Ela tem ácido salicílico na fórmula, ação secativa pra espinha e é não comedogênico. Comedogênico é que ela não entope os poros. E gostei bastante, ela é da DALF. A DALF é Marcas Próprias PagMenos, tá? Da farmácia PagMenos. Então, eles têm os produtos da DALF, que é a marca da farmácia. E gostei bastante e não é caro, tá, gente? Acho que é na média de uns 15 a 20 reais. Então, assim, é super acessível. Pra quem tem problema com acne, isso aqui é maravilhoso. Não pode deixar de usar tônico. Outro produtinho que eu usei esses dias, que eu queria, tipo, dar uma acalmada na minha pele, uma revitalizada e tal, eu usei essa Água Oriental aqui. Ela é da Valios Cosmetics. É uma água oriental. Ela é como se fosse uma aguinha termal, sabe? Então, eu tirei a maquiagem, limpei meu rosto e passei essa água oriental aqui pra realmente dar uma revitalizada. E eu gosto demais, gente, de usar essas aguinhas assim. Depois que você faz a maquiagem, que você passa pó, passa blush, passa contorno, tudo em pó, todos esses produtos em pó, eu venho e dou umas duas espirradinhas, assim, de ou água termal ou bruma fixadora, que eu gosto também, pra tirar aquele aspecto de pele envelhecida. Então, eu gostei bastante também, usei essa semana. Eu recebi da Glambox, da época que eu assinava, o ano passado. Então, tá aqui guardadinha. Experimentei agora. Outro produto, gente, que eu tô adorando usar é esse daqui. Ele é o Total Regenerate. Ele é da Eudora e ele tem um Block Effect. Ele é um complexo nutritivo 10 em 1 com restauração profunda. Se eu não me engano, ele apareceu no meu favoritos do mês de março aqui do canal, porque realmente tá um favorito e eu tô amando usar ele. E ele é uma restauração profunda 10 em 1 pra usar à noite. Então, aqueles dias em que eu tô, assim, com uma preguicinha de usar os produtos, fazer toda aquela rotina completa, eu uso esse 10 em 1 e tem sido muito bom pra minha pele. Tem deixado super hidratada. Outro produto que esse daqui, gente, virou paixão, eu vou ter que recomprar quando acabar com toda certeza absoluta, é o Yalo B5 da La Roche. Eu tô amando, gente. Ele é um anti-rugas, ele também é um redensificador. Ele tem duplo ácido hialurônico com vitamina B5 e água termal da La Roche. Ele é um booster, assim, perfeito. Ele é de ácido hialurônico. Então, quando eu limpo a minha pele, quando eu saio do banho, esse daqui é a primeira coisa que eu uso. Só que eu uso ele depois do banho. Eu uso antes de dormir. Eu uso antes da maquiagem. Eu uso de manhã, quando eu limpo a minha pele, antes do protetor solar. Então, gente, eu tô usando pra tudo, quase pra fazer receita. Então, assim, eu tô amando, com certeza. Se tiver um favorito da vida, do mês, de qualquer coisa, é esse daqui que eu tô amando real. Outro produtinho pra dormir também que eu tô usando é esse gel creme facial concentrado noturno da RinoD. Eu tenho intercalado, um dia eu uso esse, um dia eu uso esse daqui. E ele é muito bom, ele é um gelzinho, assim, azulzinho, sabe? A textura dele até é bem parecida com o do Hialu B5, porque é uma textura em gel. Então, é uma textura super hidratante, mas que fica sequinha na pele. Só que o do ácido hialurônico, ele é muito mais hidratante. Esse daqui, ele é mais pra tratar os sinais da idade, antirrugas e coisa assim. Mas eu também tenho amado. Ele é muito gostoso. Você passa na pele, fica super sequinho. Lembrando que eu vou deixar todos os contatos das minhas consultoras de beleza aqui no box de informação. porque temos consultora de beleza RinoD, temos consultora de beleza de todas as marcas que vocês quiserem. Sim, gente, estamos recheadíssimas. Tem do Boticário também, que eu indiquei o LIS pra vocês. Então, fica de olho aqui embaixo. Tem da Avon, que eu vou indicar daqui a pouco. Tem de tudo, gente. Agora, então, vamos para maquiagem, que eu acho que é o que eu mais trouxe pra vocês. Tô olhando aqui na minha caixinha. Eu acho que é o que eu mais trouxe pra vocês, é maquiagem. Também já apareceu em um favoritos, eu acho que foi de janeiro esse daqui. Eu continuo usando ele. É um primer. Ele é de controle de brilho e oleosidade. Eu tenho amado usar esse primer. Ele é realmente muito bom, da Avon. Passei agora pra gravar vídeo pra vocês. Ó, minha pele fica super, super uniforme. Muito bacana. Tenho gostado pra caramba de usar. Depois dele, gente, eu vim com o corretivo e eu usei esse corretivo cor claro 20 da Natura. Mas, essa embalagem aqui, ela é uma antiga embalagem que agora o da Natura Aquarela virou Natura Una. Só que o que aconteceu? Eu tinha os primórdios, os primórdios do Natura Aquarela, que ele era mais claro. Quando ele mudou pra essa embalagem de tampa prata, ele deu uma escurecida. E pra mim ficou ótimo, porque agora escurecido, ele tá perfeito a cor da minha pele. Então, às vezes, eu só passo ele, nem passo base por cima, porque antes eu usava como um corretivo pra iluminar. Como ele era mais claro que minha pele, eu usava ele como um corretivo iluminador. E agora que ele é do tom da minha pele, eu realmente uso pra corrigir imperfeições, pra corrigir olheiras e espinhas. Então, eu amei que ele deu uma escurecidinha, ficou super o tom na minha pele, deu muito certo. Mas, ele já foi-se pra Natura Una. Inclusive, a tampa dele agora é rosa, tipo rose gold, assim, linda também. E eu já tenho, inclusive, quero até fazer uma comparação entre essa antiga versão e a nova versão do Natura Una. Mas, é tudo mesmo corretivo, vale tudo a pena, é tudo maravilhoso. Outro produto que eu adoro usar, gente, é esse BB Cream aqui, que eu sei que pra algumas pessoas não deu certo, porque acharam que ele é muito pesado ou que ele é muito escuro pra algumas peles também. Eu gosto muito dele. O meu é 10 em 1, FPS 30. E o meu é na cor 01, tem a cor 00 também, tá bom, gente? Inclusive, é ele que eu estou na pele hoje. Então, eu gosto bastante dele. Ele tem água de coco e ácido hialurônico na fórmula. Eita! Então, ele é super hidratante também, tá? Então, além de ele camuflar as imperfeições, ele não é uma base, ele não é uma coisa assim, nossa, que cobertura, mas ele é um bom BB Cream, gente. Eu tenho usado muito essa semana e gostado demais do resultado. Agora, temos um produto que eu não ia mostrar, mas vou mostrar, que é o pó. Eu estou usando essa semana muito esse pó da Playboy aqui. Como vocês viram, eu doei muita, muita, muita coisa pra minha mãe. E minha mãe vai também doar pras minhas tias e pras pessoas da minha família. Então, eu doei muita coisa, muito produto pra ela e eles vão lá fazer a festa. Então, eu não fiquei com tantas coisas e tantas opções quanto eu tinha. Mas eu ainda tenho muita coisa. E aí, eu escolhi esse pó aqui da Playboy. Ele é um Micro Finish Powder. Pó translúcido e o meu não tem cor, porque é translúcido, né, gente? Então, o translúcido não tem cor, mas ele não é branco, tá? Ele é beijizinho, assim. E ele é um pó bem fininho mesmo, mas eu tenho gostado muito, assim, ó. Tá vendo como ele é bem fininho? Já desaparece. Ele é ótimo pra selar a maquiagem, pra você passar um corretivo, passa um pozinho, assim, embaixo da olheira. Tá perfeito, gente. Tenho amado esse pó aqui da Playboy. Com essa mudança de coisas que eu fiz ali na minha penteadeira pra, né, doar algumas coisas que eu não tava usando tanto, eu desengavetei esse blush aqui da quem disse Berenice, gente. Ele é na cor Blush Malvíssima. E ele é nessa cor mais pêssego, assim. Ele não é tão rosa quanto era os que eu estava usando. E eu também estou com ele. Vocês podem ver aqui, ó, que tem um blushzinho. Eu não passo uma chinelada na cara. Eu não passo, assim, tão forte pra não ficar marcado. Mas a cor dele, gente, é um pêssego, assim, ó. Ficar muito bonitinho na pele, gente. Muito bonitinho mesmo. Super natural. Aquela carinha de saúde mesmo, sabe? Tenho gostado bastante. Cor Malvíssima. Faz muito tempo que eu tenho, né? Não é novo nem nada. Mas como eu falei, desengavetei ele. E quero desengavetar muitos outros produtos pra trazer pra vocês nos usados da semana. Outro produtinho que eu tô amando usar, mas esse daqui eu tô usando desde que eu comprei. Eu acho que eu comprei final do ano passado, eu acho. Ou começo desse ano, não me lembro. Ele é o iluminador light. Ele é um pó iluminador compacto da Bruna Tavares, gente. Ele é um iluminador lindo, lindo, lindo. Ele ilumina super, super, super. Ó, ó no nariz. Tá vendo? Ele dá uma super iluminada. O meu é na cor Champagne. E ele é muito bonito, gente. Tem essa embalagem nova, roxinha aqui, ó. Maravilhosa. Da Bruna Tavares. E desde que eu comprei, eu tô usando ele. Usando muito, inclusive. Não usei só essa semana. Eu acho que esse daqui tem sido o meu iluminador do ano, por enquanto. De contorno, gente. Eu não é sempre que eu uso contorno. Assim, dificilmente eu uso. Na maioria das vezes eu faço uma pele e uso um blush só e deu. Mas eu tenho usado esse daqui essa semana, que é o Butter Bronzer da Physicians Formula. E ele é o Light Bronzer. Eu acho que é essa cor. Light Bronzer. E ele é muito bonito, gente. Ele tem uma cor bonita, sabe? Só que ele é clarinho. Então pra eu fazer o meu contorno, fica super certo. Porque ele dá uma contornada no rosto, mas não fica aquela coisa pesada, sabe? Então eu tenho realmente gostado demais, demais, demais dele, gente. Fica a dica pra vocês. Não tem no Brasil, tá? Beninas. Mas se vocês tiverem oportunidade de comprar, ele vende em farmácia nos Estados Unidos. É super baratinho. Mas infelizmente não temos no Brasil. Tenho usado essa semana muito essa máscara No Limits da Avon, que eu amo. É na média de uns 20 reais, eu acho. É uma máscara super baratinha. É a máscara que eu estou hoje. E ela, gente, eu amo porque eu amo pincel assim, barrigudinho. É o meu pincel preferido pra passar a máscara de cílio. Fica muito bacana, muito bonito. E encaixa certinho aqui, ó. Tá vendo? Por causa da barriguinha dele. Nossa, vai ficar certinho, gente. Tenho amado esse tipo de pincel. E já tô quase terminando essa embalagem aqui. Logo vou ter que substituir de tanto que eu tenho usado. E pra finalizar, temos dois lip balms. Eu tenho usado bastante esse daqui da Anivia, que é o Melancia. Esse daqui é o de Melancia. Como vocês podem perceber, ó. Bastante usado. Só tem o restinho. E eu sinto que ele é bem hidratante. Eu acho que ele é mais hidratante do que o Amora Shine, que é um que eu gosto muito. Então eu tenho usado bastante esse de Melancia. E substituindo o Amora Shine, que é aquele que deixa com uma corzinha muito bonita no lábio, gente. Tem esse balme aqui da RK By Kiss, que é a Ruby Kisses. É maravilhoso esse daqui. Esse aqui já tem mais, ó. Tenho usado. Mas ele é bem... É... A cor do Amora Shine, ó. Você passa assim. Ele deixa aquela corzinha de saudável na boca. Coisa mais linda. Quero comprar outras cores também desse Balm Up aqui. Mas fica a dica. Esse daqui eu uso mais pra hidratar. Esse daqui eu uso mais pra tonalizar o meu lábio. Então são esses aqui que eu tenho usado bastante durante a semana. Hoje eu passei um lip tint mais escuro. Mas eu só usei hoje. Então nem trouxe pra vocês. Porque realmente eu só usei ele hoje. Não tô usando durante a semana toda. Esses foram os produtinhos que eu trouxe no Usados da Semana. Espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês quiserem, eu deixo como um quadro fixo aqui. Pra gente, talvez, dividir todo o final de semana. Todo sábado ou todo domingo. Vocês conferem os meus produtos usados daquela semana. Então se você já quer que eu deixe como um quadro fixo aqui do canal. Comenta aqui embaixo. E claro, se inscreve no canal também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho